Niterói foi, desde o século XIX, cidade portuária e base de importante indústria naval, metalúrgica e têxtil. Os bairros do Barreto e Ponta da Areia são locais da memória operária da cidade e de suas transformações, tema de muitos dos projetos de pesquisa desenvolvidos pelos alunos dos cursos de História Oral do Laboi. A série de entrevistas com antigos operários e ex-militantes sindicais trazem contribuições preciosas sobre a história social da cidade, seus espaços de trabalho e lazer e também sobre as lutas dos trabalhadores, especialmente nas décadas de 1950, 1960 e 1970. Estou jogando time do Manufatura Coupe, né? É, jogando time do operário, mas foi para mim o time profissional do Manufatura na época. Ah, tinha um profissional? Tinha um profissional e tinha o pessoal da fábrica, jogava com o pessoal da fábrica. E tinha o clube da fábrica que disputava o campeonato niteroense. O estádio, depois do estádio para Martins, era o melhor estádio do Niterói, o estádio é saída de bala. Era nosso, dos operários. Tinha uma placa de bronze, quadrada, não sei, uns 60 por 60 e tinha assim a dizer, eu me lembro como se fosse hoje. Estádio, a saída de bala, governo Miguel Couto Filho, governador Miguel Couto Filho, vice-governador Roberto Silveira. Aí estava assim, doado aos funcionários da Companhia Manufatura Fulhuense de Tecidos, que nessa época era a Companhia Manufatura Fulhuense de Tecidos, depois passou a ser a Companhia Fulhuense de Tecidos. O estádio foi doado para nós, os operários. A saída de bala, comandadeiro, o surdo de senhor Eduardo, deu para os operários da fábrica. E esse estádio nos foi tirado. E esse estádio nos foi tirado.